Chega, encosta, me chama pra dançar Desce com jeitinho, mexendo pra lá e pra cá Chega, encosta, me chama pra dançar Desce com jeitinho, mexendo pra lá e pra cá A rocha, a rocha, a rocha Essa novinha tá se achando, hein? É pra estourar no paredão, Playboy! A novinha tá chegando, rebolando sem parar O Playboy já tá de olho, esperando ela passar Passa uma, passa duas, três, quatro, vão parar Finge que não viu, finge que não viu E essa garota tá se achando nota mil Finge que não viu, finge que não viu E essa garota tá se achando nota mil Toda bonitinha com vestido